O que você acha? Vale? Vale o que? Um barão? Mil real? Eu não entendo muito. O custo dele com peça da China é 900 reais. Ah, então vale. Você entendeu? Eu estou vendendo por 800 lá no grupo e mil para a galera aí no geral. Mil é preço bom. Você entendeu? Tá, com certeza. E você já entrega totalmente configurado no rádio do ser humaninho que for pegar? Sim. Se tiver S-Bus, né? Se não tiver S-Bus? Se não tiver S-Bus, aí não tem como ele voar. Por que? Ele só voa com S-Bus? Só voa com S-Bus. Não voa com... nem você trocando o receptor, colocando outro receptor? Não, porque essa controladora só serve S-Bus. E qual controladora que é essa? Essa é a Lux Racer F3. Cada vez eu aprendo alguma coisa e esqueço depois. Você está gravando. Então, a F3 tem várias. A SP Racer serve rádio comum. A Lux não. A Lux ou é PPM ou S-Bus. PWM não funciona. Os comuns é PPM, você entendeu? Mas esse cara aqui serve. Esse aqui tem I-Bus, S-Bus ou I-Bus, né? E PPM também. Então, esse rádio aqui... É, isso que eu achei, que ele é mais moderno, né? Tem mais coisa. Pois é. Só não tem um alcance legal, mas... Aquele turno de celular, o 9X, ele original, ele não funciona com S-Bus. Mas se colocar um módulo FR Sky nele, vai funcionar. Entendi. Está quase 300 paul o módulo FR Sky. Ou não? Nem sei. Vou dar uma olhada. Olha! Nossa, faz tempo que eu não vou com esse rádio, hein, mano? Tá sentindo a diferença? Pra caramba! O que é que você acha desse rádio perto do Taranis? Seja sincero. Os Gimbals são muito mole. O do meu é mais durinho, tá ligado? Olha o poste! Caráter! Mas, ó, tá voando travadinho, cara. Lindo! Voa bonito pra caramba esse rádio. O que que tá piscando lá? Você carregou essas baterias? Ah, é claro. Ah. Agora deixou de piscar. Era alcance? Não, ele pisca mesmo, é meu amor. Na verdade, eu acho que ele não pisca. Eu acho que ele fica com a luz ligada direto, né? Entendi. E a posição é que faz a gente pensar que pisca. É. Ah. Eu esqueci de configurar o Expo aqui. Por isso que eu tô sentindo a diferença. Qualquer comandinho que eu tô, ele já faz... Você tem duas baterias ou você tem essa? Eu tenho algumas. Acho que eu conheço uma 5. Ah, então tá mais do que sossegado. É, mas eu não vou voar todas, não. Vou voar quantas? Ah, eu vou voar, sei lá. É que eu não posso demorar muito, entendeu? Entendi. Eu preciso voltar. Eu tô fazendo esse voo aqui pra chamar atenção, pra ver se alguém vem aqui... E baba. Pergunta e compra, tá ligado? Entendi. Sempre acontece, né? Sem dúvida. Eu nunca tenho pra vender. Hoje que eu tenho pra vender... Taranis, você viu o preço que tava a 700 pau, é verdade? É o quê? Taranis tava a 700 pau na China? Sim. 600 e tanto. No ali não. No... No... Caiu o preço, não caiu? É, ô cara. Esse Taranis é o seguinte, cara. Ele nunca foi caro. Esse cara abaixado da Cadu. Nem sei onde ele tá. Não passou tão perto não. Ele nunca foi muito caro, tá ligado? Só que às vezes tem a promoçãozinha deles lá, os caras vendem, ao invés de vender por 229 dólares, vendem por 189. Mas será que vai sair mais coisa por aí? Do Taranis? É, um Taranis vai com outro modelo? Que nem saiu do FR Fly Sky. Saiu um Taranis, aquele Q7, né? Ah, então já saiu novo. Então, só que ele não é melhor. Ele é pior. Ele custa 100 dólares. Ele é metade do preço do Taranis normal. Só que ele vem sem carregador, sem bateria e sem receptor de rádio, entendeu? Mas só por isso ou tem mais coisa? Não, o formato dele é diferente, né? É mais quadradão e um pouquinho mais leve também. Mas ele tem as tecnologias que precisa no Racer, o PPM, no E-Bus? Sim, isso ele tem, né? Todo o FR Sky tem. Mesmo quem estiver usando só o módulo, ele já te dá isso, entendeu? É, eu ouvi um, aqui, não. Ficando força aí, viu? Vou pousar aqui, porque eu não quero arriscar derrubar ele em cima. E aí, Daniel, ué.